Boa noite a todos, estamos iniciando a mesa População Negra e Pandemia, reflexões sobre racismo, saúde e educação. Bem, me chamo Gleiciane, sou estudante de pedagogia, atualmente faço iniciação científica pelo grupo Trajetórias, Cultura e Educação da Uefes e hoje estou aqui tendo a honra de partilhar essa mesa maravilhosa e fazer essa mediação com o primeiro convidado que é Alessandro Sequeira Bastos, ele que é formado pela Uefes em História e agora ele faz mestrado em História também pela UFBA e eu vou convidar ele para começar a nossa discussão. Lembrando para vocês que essa sala está sendo gravada porque no final vai ser disponibilizado na página do evento e também eu gostaria de relembrar vocês que qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer posicionamento podem deixar aqui no chat que a gente no final vai estar abrindo para essas perguntas, certo? Alessandra pode começar. Bom, gente, caso não estejam ouvindo, vocês falem direitinho aí, boa noite a todo mundo. Primeiro é um prazer muito grande compartilhar esse espaço com essas pessoas queridas, é uma mesa muito significativa nesse sentido. O objetivo da minha fala é apresentar um pouco dos encaminhamentos históricos que fundamentam as discussões sobre racismo e raça, a partir de um lugar que me é muito caro, que é o lugar de historiador. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer é que isso que a gente chama de racismo ou de raça, né, como uma categoria plenamente incorporada no nosso vocabulário diário, nas nossas relações mais pessoais possíveis, é uma construção histórica, né, esse é o pressuposto básico de, de, para se pensar as relações raciais e o racismo. Quando a gente diz que uma categoria como raça e racismo é uma invenção histórica, o pressuposto que tá aí implícito é de que tal categoria, ela tem uma construção é social, cultural, cultural, em um dado momento, em uma dada sociedade. Além dela ter essa, né, manufatura social e cultural, ela tem feições, né, que se modifica ou permanecem ao longo do tempo. Então, esse é um pressuposto de uma categoria histórica e raça e racismo são categorias históricas. Bom, a categoria de racismo e de raça com a qual as nossas sociedades ocidentais dialogam, sobretudo no que a gente chama história de história moderna, está intimamente associada ao colonialismo, né, história, colonialismo é aquela grande etapa de conquista, realizado, né, conquista e invasão de territórios dos continentes africanos, dos continentes americanos e asiáticos, essa conquista realizada pelos povos europeus, né, sobre, algumas nações europeias despontaram nesse processo, mas, grosso modo, a gente chama história, para esse processo de colonialismo. E qual é a relação disso com o racismo, né? Bom, na constituição de terras passíveis de serem invadidas, de sociedades passíveis de serem subjugadas, o racismo tornou-se uma construção teórica com vistas a justificar esse processo de destruição e de tomada de territórios dessas populações. Então, a construção aí do colonialismo coaduna para construir no racismo um princípio de desumanização. Então, bom, se eu preciso tomar territórios de populações que vivem e habitam esses territórios há muito tempo, construindo seus próprios modos de viver, eu preciso criar uma justificativa plausível para isso. E a retórica científica ocidental criou o racismo como essa justificação plausível para a tomada desses povos e territórios. O pressuposto que está implícito é que esses povos são menos humanos ou não humanos. Então, na categoria racismo, fica muito implícita a desumanização, poderíamos chamar a própria constituição desse outro, desses povos não europeus, como monstruosidades. Então, justamente aí que vai residir um dos pilares do racismo. Uma construção científica, sim, no período em que as teorias evolucionistas são criadas, elas tinham respaldo científico. Então, por mais que hoje a nossa discussão supere esse determinismo essencialista desse debate inicial, a categoria é forjada nos tubos de ensaio e nos manuais de anotação de cientistas europeus. Ela tem uma ampla circulação na intelectualidade desde os fins dos séculos 18 e 19. Então, é uma longa história da construção do racismo enquanto criação, que se conecta desde o colonialismo até a fase do imperialismo. Enfim, quem é aluno de histórias, quem estuda história, sabe que são dois momentos distintos, mas que tem um ponto, um nexo, que é justamente a conquista europeia de populações não europeias. A conquista ocidental de sociedades não ocidentais. Bom, como o racismo torna-se aí uma discussão científica, com uma plausibilidade entre os meios intelectuais, o pressuposto que fica implícito aí também é de que há uma raça, né, um grupo humano superior, e há outros grupos humanos que, em relação a este, não é considerado sequer humano. Os critérios do racismo científico são justamente construídos a partir das ciências disponíveis à época, né. Isso é muito importante de ser colocado, porque o racismo, enquanto pressuposto científico, possuía legitimidade, né. Ela era legitimada nesses círculos intelectuais. Então, a medição de crânio, os traços fenotípicos, né, a aparência física, uma suposta inclinação dessas populações descritas como raças inferiores à criminalidade, todas essas supostas evidências científicas estavam bastante conectadas. E todas elas continuaram a funcionar como uma justificativa para a desumanização das populações invadidas e destruídas. Então, na sociedade brasileira, especialmente, né, se a gente fazer um recorte mais específico, mais localizado, a gente vai perceber que o princípio do racismo, como pressuposto científico, mas também legitimado pelos discursos religiosos, ele imprimia naquela sociedade escravista, nós tivemos escravidão de populações indígenas e de populações africanas, imprimia nessa sociedade um pressuposto que torna a escravidão brasileira específica, né, o conjunto de... houve escravidão na antiguidade, mas a escravidão é experienciada na sociedade brasileira, desde os períodos coloniais, é uma escravidão específica, principalmente porque há aí um pressuposto de desumanização desses sujeitos, né. Então, a justificativa, aquilo que autoriza o processo de escravidão é justamente, né, dentro desse ponto de vista, a desumanização dessas pessoas. Então, uma categoria muito importante, né, de ser analisada, quando a gente analisa a longa história, por que longa história do racismo, né, porque, como eu já frisei, a gente tem uma categoria aí que é histórica, mas que vai passando por modificações, permanências que vão sendo, que vão configurando esse longo, esse longo conceito histórico, que, enfim, tem feições específicas a depender desse momento. Mas uma constante nesse processo do racismo é a desumanização, né, é um pressuposto muito importante para se pensar o racismo, porque ele torna, torna aqueles grupos descritos ali, investigados ali, classificados ali, como não humanos. Isso é fundamental, por que se a gente parte do pressuposto de que a humanidade, o conceito de humanidade ocidental, aí, branco, cristão, é uma pessoa europeia, de preferência o homem europeu, branco, essas populações racializadas, né, as populações escravizadas e as populações desses continentes que foram invadidos e colonizados pelas populações europeias, elas automaticamente vão ser desconsideradas humanas. Então, daí não vai ser nenhuma, nenhuma, talvez, aos olhos de um habitante do presente, a escravidão, por exemplo, não faça sentido. Mas, para as pessoas que conviveram com aquele mundo histórico, a escravidão fazia muito sentido. Afinal de contas, aquelas pessoas ali, segundo a ótica, na época, não eram humanas. Então, um dos pontos fundamentais para se pensar a história do racismo é esse longo processo de desumanização, que é um processo que acompanha a história das populações escravizadas negras no Brasil até os dias atuais. Porque, se a gente pensar que a experiência da escravidão entre nós é muito mais antiga e persistente do que a liberdade, então, a experiência do racismo também ainda é uma constante e isso é óbvio, né, isso, essa constatação é muito óbvia de que a experiência do racismo ainda é uma constante. E ela altera por essa mesma lógica que é a minha grande hipótese aí de reflexão com vocês hoje, por essa mesma lógica de desumanização. Isso não quer dizer que as populações escravizadas e posteriormente libertas, né, aí pensar também o surgimento dos primeiros movimentos negros, mas desde o período da escravidão houve resistência e rebeldia escrava contra o poder, né, opressivo e desumanizador do racismo, óbvio, houve muita resistência e houve muitas formas de se colocar sobretudo com o protagonismo das populações negras, né, mas não podemos minimizar o efeito do racismo na própria constituição da história da sociedade brasileira, né, que se conecta a esse processo de desumanização e se conecta também com essa história aí longa do colonialismo. Então, mesmo quando a gente vai vivenciar o fim legal, né, o que seria o fim legal? Quando a escravidão deixa de ser respaldada pelas leis vigentes aqui no Brasil, então, ela deixa de ser legal, um longo processo de um conjunto de leis, né, que não foram estanques, mas que confluíram para o fim legal da escravidão, mesmo com esse fim legal, você não tem mecanismos, você não tem a constituição, a constituição de mecanismo que barrem ou destruam essa estrutura do racismo. Então, a gente faz uma abolição da escravatura sem destruir o racismo, né, que continua, portanto, desumanizando essas populações, o status dessas pessoas mudam, elas deixam de ser escravas, isso é verdade, mas o potencial desumanizador do racismo não some, e aí que a nossa conversa chega, né, porque em 2020, nós historiadores, a gente costuma dizer que ainda é o pós-abolição, que é um conceito, né, histórico aí, para dizer, olha, o pós-abolição de fato começa legalmente desde aquele momento ali da abolição da escravatura, mas o pós-abolição é uma constante, por que que é uma constante? Porque as populações negras ainda precisam disputar a sobrevivência em relação às populações brancas e disputam a sobrevivência no interior de uma sociedade em qual o racismo é um elemento desumanizador, então, o pós-abolição é esse nexo aí que traz para a gente conectar essa longa história do racismo e chegar até os dias de hoje, porque, ora, se as populações negras ainda hoje disputam a sobrevivência na sociedade racista, então, é evidente que o racismo ainda persiste, mas persiste sobre quais formas, sobre quais mecanismos de classificação e de desumanização, essa é uma questão também que a gente pode colocar, já vou encaminhando para o fim da minha fala, eu me programei para fazer uma fala bem breve, caso haja questões ou provocações ou algum diálogo, acho isso muito importante, mas o grande nexo aqui, enfim, para finalizar minha lógica de raciocínio, é como conectar, portanto, nesses tempos pandêmicos, a experiência do racismo como um elemento desumanizador e como pensar a atuação, as sobrevivências, as resistências de populações negras nesse longo pós-abolição que é até hoje, porque essa estrutura desumanizadora ainda persiste a catalogar, diminuir, inferiorizar e desumanizar as populações negras, então, eu concluo minha fala encaminhando nisso, a mesa inteira vocês vão perceber que vai fazer esse eixo, o eixo do racismo como categoria para ser pensada com outras articulações. Muito obrigada por terem me ouvido. Muito obrigada, Alessandro, pela sua contribuição, já dá um gostinho do que a gente vai debater aqui, lembrando para vocês que qualquer contribuição ou dúvida podem deixar no chat, lembrando também que a sala está sendo gravada, para depois posteriormente ser disponibilizada na página do evento e também agora gostaria de convidar o Iago Comis da Silva, ele é fruto da educação básica e pública também do nosso país, ele agora também é professor nessa mesma rede, militante das causas antirracistas, LGBTQIA+, e também gay, cis e militante das causas que eu acabei de comentar, pode falar, pode começar a sua fala, Iago, seja muito bem-vindo, acompanhe essa mesa. Oi, gente, boa noite a todos e todas, espero que estejam me ouvindo bem, se não tiverem, avisa aí no chat, para a gente tentar solucionar. Primeiro, quero agradecer o convite, dizer que estou muito feliz por estar aqui, parabenizar a fala de Alessandro, que foi magistral, sensacional mesmo, muito necessário, para a gente fazer essa contextualização histórica, sobre o que significa, na verdade, o racismo, parabenizar também a Gleice, e dizer, eu acho que uma coisa que a gente precisa destacar dessa mesa é o valor de juventude que ela tem. Muita gente jovem formulando, pensando, se propondo a tocar um trabalho desse, então, isso é fantástico, isso é muito importante de ser levado em consideração. Antes dessa mesa, eu estava raciocinando, pensando sobre a minha fala, qual o objetivo dela, eu sempre penso no objetivo da fala quando se trata de live, de espaço, de mesa, e aí eu pensei numa coisa que eu acho que é muito real da gente trazer para essa discussão aqui, que a gente vive uma crise, diversos aspectos, a gente vive uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária, mas a gente também vive uma crise de conceitos, o que isso significa? Não é uma crise meramente de significado, significado, qualquer um pode acessar o dicionário, ver o significado de x, y palavra, mas quando eu trato de uma crise de conceitos, é que tem muitos conceitos históricos, políticos, que a gente levou anos, décadas, séculos para formular, para lapidar, que estão sendo totalmente esvaziados por um processo contínuo também de ataque a esses conceitos. E um desses conceitos é o conceito de racismo. Não tem como a gente deslocar o conceito de racismo, que deveria ser uma pergunta já respondida há muito tempo por nós, de uma necessária crítica política do momento, de pessoas que acreditam, por exemplo, em racismo reverso, mas também pessoas dentro do nosso campo de análise, daquelas pessoas que se colocam como antirracistas, que colocam que o racismo só pode ser uma estrutura que afeta pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas não brancas, também vivem uma crise desse conceito. Isso, e muito, é municiado por o ambiente virtual, pelas redes sociais, pela ascensão de novas ditas intelectualidades também, pelos novos tipos também de organização popular. Então, acho que a pergunta que se inicia a minha fala e que eu acho que é importante da gente carregar aqui para casa é o que é racismo, afinal. O que é que eu posso entender como racismo? O Alessandro deu um norte histórico para a gente compreender as bases que construíram o racismo e que se encontram em uma coisa chamada modernidade. Modernidade essa que é alvo de comemorações, de fuguetórios por uma galera, por exemplo, que se identifica na zona do liberalismo, mas que trouxe a colonização como a sua principal marca histórica. E a partir disso eu tenho como referência o professor Silvio Almeida que é o debate de concepção de racismo. Mais importante da gente responder sobre o que é racismo é a gente entender como a gente enxerga o racismo. O que o professor Silvio Almeida traz no seu livro Racismo Estrutural não se trata, por exemplo, de pensar os tipos de racismo, classificações de racismo, mas é um debate de concepção da forma que a gente enxerga aquilo que historicamente se construiu como racismo. E aí ele traz uma concepção do individualismo, uma concepção individualista que não é o mesmo que racismo individual. A concepção individualista é quando a gente transforma o racismo numa lógica de disputa individual de quem é melhor, de quem é pior, numa lógica de você cometer o racismo é um caso isolado, não é um caso relacionado às imensas estruturas e instituições que a gente tem. E ele apresenta dois outros conceitos que são o de racismo institucional que foi forjado historicamente por diversas intelectualidades negras e também o conceito de racismo estrutural que nos permite enxergar a fundo aquilo que a gente entende como símbolo da raça. O símbolo da raça constituído da modernidade ele é resultante de inúmeras transformações e essas transformações são históricas, são econômicas e são ideológicas. E essas transformações precisam ser enxergadas por dois eixos. O primeiro eixo é o lugar de mundo que a gente ocupa. qual é o lugar que a gente está, qual é o espaço que a gente ocupa. Se a gente for pensar hoje o Brasil, o Brasil tem um tipo de racismo, uma forma do racismo se estruturar diferente, por exemplo, do racismo nos Estados Unidos, que é uma outra variação. Então, o racismo também tem essas variações específicas de cada espaço. Mas o racismo também tem uma ordem global e é essa ordem global que está, inclusive, hoje, envolvendo as grandes transformações de uma chamada crise crise que a gente vive. E essa crise é mundial. E essa crise mundial se soma à pandemia. Parece que, para muitos governos, como, por exemplo, o governo brasileiro, o governo norte-americano, a pandemia cai como uma luva para que se aplique esse processo de transformação com maior ênfase, com maior reajuste econômico, com maior, infelizmente, com maior número de mortes possíveis. Então, é importante que a gente entenda que aquilo que a gente entende como pandemia é uma crise sanitária, mas ela é um acúndulo também de toda uma crise mundial que foi preparada antes. E o fluxo dessa crise nada mais é do que uma alteração do desenvolvimento do racismo no mundo. O racismo, quando a gente pensa também as questões econômicas, de classe, quando a gente pensa também as questões de gênero, quando a gente pensa também as questões de sexualidade. Então, a gente está vivendo a conclusão de tudo isso que eu coloquei antes, a gente vive um momento de transformações e mudanças que estão alterando a forma que a gente vive. Isso é importante a gente notar. O que é importante da gente olhar para trás, de enxergar também o racismo como uma herança também da escravidão, mas enxergar o racismo também como uma reorganização constante desse mundo que a gente vive. Isso resulta em que? Em novas funções de trabalho e formas atualizadas de trabalho, o que são a rede de entregadores de aplicativos hoje que a gente tem, as novas tecnologias também para lidar com a morte, que são os drones dentro das favelas, principalmente no Rio de Janeiro, em Salvador, essa leitura facial que colocam, por exemplo, nos circuitos de trânsito, que é racista, que faz com que selecione quem é negro como criminoso e como é branco como mocinho, numa visão bem litiana. O que são esses novos mecanismos também de alienação das formas de trabalho, que é o próprio conceito de empreendedorismo sendo aplicado, uma forma de mascarar o processo de informatização do trabalho, o que são as mudanças na forma de racismo também dentro dos países. E a gente pode perceber que aqui no Brasil, historicamente, se disse que a gente vivia um racismo sutil, tão cruel quanto nos Estados Unidos também, alguns colocam que é até mais cruel, mas sutil. Hoje, pessoas batem no peito e têm orgulho de assumir que são racistas, porque o racismo está se tornando escancarado como um projeto de governo também. Não há projeto de combate ao racismo hoje por parte do governo brasileiro. Isso precisa ser mostrado. O que é que isso tudo cabe dentro da educação? Como é que isso tudo cai dentro da educação? Quando a gente pensa educação, a gente não pode, de forma nenhuma, reduzir a educação ao ambiente escolar. A educação não se trata somente de um espaço formal de educação, porque quando a gente reduz, a gente joga novamente a responsabilização da educação para o lugar do Estado. Lembrando que escola é uma instituição de Estado. E aí eu acho que é o primeiro passo que a gente precisa dar para saber lidar com a educação. É desromantizar essa visão que a gente tem de que pela educação a gente vai mudar tudo, a gente vai conseguir as transformações que a gente quer, a gente vai conseguir um diploma, uma ascensão social. Não. A gente precisa compreender a escola, a universidade como espaços ligados também a instituições do Estado. A gente faz disputas dentro? Faz. Porque toda instituição do Estado também é lugar, é local, é espaço de conflito. Mas a gente precisa compreender que como instituição ligada ao Estado e o Estado que historicamente foi constituído sob o símbolo da raça, historicamente foi constituído por características próprias do país, mas características também globais, ela está intrinsecamente ligada a interesses mundiais. E aí a gente pode perceber que antes da crise, que se trata como crise do capitalismo, a gente já tinha uma preparação do terreno. O que foi a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular sendo construída no Brasil? O que foi a reforma do ensino médio? O que foram os planos estaduais de educação? O que é o debate que se trata de ideologia de gênero? O que se trata o debate, o próprio cálculo do IDEB, como ela é feita? Então, há um papel aí, ali, enfim, mascarado por trás desses documentos orientadores da educação, principalmente a educação pública hoje no Brasil, que são de duas grandes organizações mundiais, que são o Banco Mundial e a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essas duas organizações são organizações totalmente ligadas ao neoliberalismo, que é um modelo econômico que na década de 80 e principalmente na década de 90 vai começar a ganhar corpo nas políticas do Estado aqui no Brasil e que hoje é responsável por todas as alterações que a gente tem nesse ciclo econômico, nesse ciclo político que a gente vivencia hoje. Então, como é que a gente vai pensar uma escola situada hoje dentro de uma pandemia que a gente olha e vê na matéria do Globo que mais de 10 mil escolas não tem água encanada, não tem água limpa para os estudantes? O que são as demissões em massa de escolas particulares e a manifestação, inclusive, de voltas às aulas que se acontecem nesse período de pandemia e que é encabeçado por grandes conglomerados de educação privada no Brasil, por escolas militares que foge totalmente essa lógica de pensamento de educação transformadora que o Freire tanto defendeu. Então, quando a gente começa a perceber que essa lógica histórica e que essa lógica política de reorganização do racismo se dá aqui, nesse momento, na nossa frente, de diversas formas, a gente cai num processo que é importante que a gente faça, que é um processo de consciência, de tomar consciência de que o racismo não mora no passado, de que as marcas que a gente tem do racismo não são somente da escravidão, são da escravidão, mas são também resultantes do processo de reorganização política que a gente tem, desse sistema que é capitalista, que é racista, que é patriarcal. Essas relações são apontadas de diversas formas nesse período de pandemia porque ficam escancaradas, mas existem outras formas também da gente perceber essas sutilezas que se dão nesse processo de reorganização. Quando a gente olha para a nossa realidade de Feira de Santana hoje, que a gente teve professores como alvos de cortes salariais, agregando isso ao que acontece hoje com os camelôs do centro da cidade, que muita gente defende acima da fome, enfim, da população trabalhadora daqui de Feira de Santana que vive disso, a beleza estética, a gente está falando de um processo de naturalização da morte, de naturalização de uma desigualdade econômica que está enraizada na nossa história. Isso é racismo. Racismo não é somente quando alguém ofende alguém, não é somente quando o William Wack se pronuncia é racismo também, a gente combate, mas racismo é aquilo que estrutura a nossa realidade. Racismo é aquilo que é resultante também da estruturação da nossa realidade. Ele é institucional, ele é estrutural. Como é que a gente combate o racismo estrutural? Como é que a gente combate o racismo institucional se não se organizando? E aí, já para caminhar para o final, para a finalização, eu acho muito necessário que para nós, que somos professores, para quem também é estudante, que acompanha os debates dos últimos anos, principalmente da última década, sobre como se combate o racismo dentro da educação, é importante que a gente entenda que as práticas pedagógicas, que o currículo, precisam ser questionados, precisam ser debatidos, precisam ser pesquisados. Mas o mais importante de tudo é que a gente entenda que há uma crise também, que a gente precisa pautar um projeto de concepção de educação. Quando eu falo de concepção de educação, é pensar, por exemplo, um projeto nacional de educação. A esquerda, que a gente não tem, um projeto nacional de educação que coloque professores, estudantes com protagonismo que tem que ter, que não tiveram na formulação de todos esses documentos que eu citei anteriormente, que pense a educação como um projeto também de mundo, um projeto de transformação da nossa realidade. Porque é impossível a gente continuar pensando que o aluno vai aprender, bastando eu chegando lá, colocando no quadro qualquer tipo de conteúdo, e não pensando que aquele aluno, para chegar naquele processo e para alcançar o seu processo de formação dentro da escola, passa por necessidade de transporte, passa por necessidade de trabalho, de colocar comida na mesa. Então, todas essas questões aparecem de forma mais escancarada na pandemia. A gente consegue enxergar, se a gente quiser também, estar disposto a isso, todas essas contradições foram apresentadas na nossa frente. infelizmente, uma galerona aí que não quer enxergar, que não se abre para esse processo. E a gente tem a tarefa de multiplicar esse debate, nas redes, nos campos que a gente ocupa, nos espaços que a gente vai ocupar, organizando a nossa escola, organizando a nossa universidade. Então, é um pouco disso que eu quis trazer na fala, espero também que vocês contribuam aí para o debate, tragam mais questionamentos, acho que tem muita coisa para se falar, principalmente quando se trata de educação, quando se trata de saúde, quando se trata de raça. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco a minha linha de raciocínio que eu quis trazer. Acho que é isso. Valeu. Muito obrigada, Iago. Eu estou muito contemplada, porque eu faço pedagogia, então essas questões não aparecem muito. E, como ele falou, podem deixar no chat as contas do vídeo que no final vão fazer. Bem, agora eu queria me convidar o Pedro Manolo Ferreira, ele que já foi estudante do IFA, atualmente em farmácia, e também é diretor, perdão, ele é coordenador de pesquisa e extensão do diretor acadêmico de farmácia da UES. Desculpa. Estou voltando em casa. Mas, Pedro, fique à vontade. Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje, né? Enquanto estudante do IFA, eu sempre tive esse desejo de trazer um retorno, né? Queria parabenizar a comissão organizadora do evento. A proposta é genial, né? E é um prazer estar aqui com esses meus amigos. Hoje eu vou abordar um pouquinho das desigualdades raciais em saúde e em como isso atravessa a pandemia e como isso chega na Covid-19, né? Então, bebendo um pouco da fala de Iago e da de Alessandro, quando a gente subverte a lógica de pensar o racismo como um mero equívoco, né? Como uma ausência de intelectualidade e passa a perceber os diferentes conceitos e tipologias do racismo, a gente identifica ele enquanto estrutural e estruturante das relações sociais, né? Isso é muito importante porque o racismo nesse sentido ele vai formalizar uma série de práticas institucionais, né? Culturais, sociais, políticas, econômicas e isso chega na área da saúde, sabe, gente? O racismo institucional é um debate que vem ganhando força agora e a gente consegue visualizar ele dentro da área da saúde muito fácil quando a gente pensa, por exemplo, a violência obstétrica de pessoas negras, né? De mulheres negras quando a gente pensa também a produção de conhecimento direcionada para essa população que não existe, que é muito escasso. Se você pesquisar, por exemplo, saúde mental e homem negro, você acha poucos estudos sobre isso. Também quando existem doenças que são negligenciadas, né? Como a tuberculose e a ranceníase que é tida como doença de pobre, né? Ou, por exemplo, quando a gente pensa que Salvador é a cidade mais negra fora do continente africano e aí você vai buscar os estudantes de saúde dentro da UFBA, dentro da UNEB e você não acha, né? Isso pensando no corpo estudantil, quando você vai pensar corpo docente, você é pior ainda, né? O panorama. Então, eu quero abordar esses contextos aqui hoje, certo? E isso vai ser muito importante porque o racismo institucional na área da saúde, ele vai determinar o fracasso da organização em fornecer um serviço de qualidade profissional direcionado para a população preta e parra desse país, sabe? E isso é bastante importante porque a gente começa a pensar o racismo não só como estrutural, mas passa a entender também enquanto determinante social de saúde. E o que seria as determinantes sociais de saúde? Basicamente, doença não cai do céu, certo? Por mais que existam os hábitos de vida, as questões hereditárias, genéticas, as condições socioeconômicas em que vivemos vão influenciar o nosso bem-estar social. Então, moradia, acesso à alimentação, acesso à água, acesso à educação, por exemplo, o próprio desemprego, pensar o laço na questão do idoso, isso tudo vai influenciar o nosso estado de saúde. E hoje, o racismo já é reconhecido também enquanto determinante social de saúde. É só pensar, por exemplo, a questão da violência, seja ela doméstica, seja ela policial, ela está direcionada para a população negra e isso, de certa forma, interfere na nossa saúde. Então, dentro desse contexto, de pensar o racismo enquanto determinante social de saúde, enquanto estrutural, a gente consegue, por exemplo, promover políticas públicas direcionadas para essa população, sabe? Então, hoje já temos, foi implementada em 2009, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que, nas suas diretrizes e objetivos gerais específicos, ela tenta garantir a equidade no acesso à saúde da população negra, sabe? Porque a gente tem uma população que já é marginalizada, já é estigmatizada, e quando essa população vai buscar cuidar de saúde na instituição saúde, a instituição, ela vai reproduzir racismo, ela vai negar acesso, ela não vai pensar o cuidado em saúde racializado. E é justamente que essas políticas tentam trazer a questão da equidade nesse sentido. E isso tudo eu estou falando só para contextualizar como as determinantes sociais de saúde e como o racismo vai afetar a COVID-19, né? A COVID-19, ela tem uma premissa universal, ela não escolhe raça, ela não escolhe etnia, mas quando a gente passa a analisar os dados desagregados na questão raciocu, a gente consegue perceber que a população negra está super representada na questão do adolescimento e na questão da morte por COVID-19, né? Eu vou apresentar um slide aqui rapidinho para embasar a fala. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Está dando certo, amigo. Está dando certo, né? Pronto, aqui eu trago um estudo do IBGE publicado em 2019, né? Um estudo de 2018 publicado em 2019, e ele vai trazer algumas análises das desigualdades sociorraciais no Brasil. Se a gente pensar aqui, por exemplo, a população negra, ela é a que mais ocupa os cargos informais, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Ela é a que menos representa os cargos gerenciais, ela é a que está mais composta na subutilização da sua força de trabalho, ela é a que está mais abaixo da linha da pobreza, né? E também está mais presente na questão da violência, né? É muito fácil pensar violência porque às vezes não descansa, por exemplo, né? O próprio caso do George Floyd, o próprio caso do Menino de Recife, denota isso, né? Se pensarmos na educação também, tanto no âmbito urbano, no âmbito urbano, quanto na questão rural, a população negra, ela vai estar mais presente na taxa de analfabetismo, e ela vai estar subrepresentada no espectro político, né? Isso é bastante importante, gente, porque a gente consegue pensar, por exemplo, quem faz home office, quem tem acesso à alimentação, né? Quem vai estar mais exposto à violência, quem vai prover políticas públicas para as pessoas negras, né? Quem vai conseguir filtrar melhor as informações de biossegurança para a Covid-19, porque a gente não tem fármaco, a gente não tem vacina, a gente só tem a prevenção, né? Além disso, eu trago aqui a continuidade desse estudo, essa figura aqui, ela denota, ela expressa melhor, né? A questão da taxa de homicídio por jovens negros e brancos, né? É discrepante a quantidade se comparar a homens negros e homens brancos e mulher também pensando aqui é quase o dobro, né? E também um estudo de 2010, um estudo publicado em 2018, ele vai mostrar que o risco de suicídio entre jovens e adolescentes negros em 2016 foi 45% maior se comparado a jovens e adolescentes brancos, né? E outra coisa que eu trago aqui que é bem interessante é que ele vai relacionar as questões relacionadas com coleta de lixo, quem tem acesso, né? Se você tem abastecimento de água por rede geral ou não, se você tem esgotamento sanitário ou não. Isso é muito interessante pensar, porque no início da pandemia teve falta de água em vários lugares, né? Mas se a gente pensar os locais que faltam água, nunca vai ser bairro nobre, nunca vai ser bairro nobre, né? Se a gente pensar Salvador, por exemplo, nunca vai ser Barra, nunca vai ser Ondina, nunca vai ser Alphaville, nunca vai ser Brotas, sempre vai extinguir as favelas e as periferias, né? Então, gente, isso é um projeto certo? E isso vai ter relação íntima com a COVID-19, né? Com os dados da COVID-19. Entrando mais aqui, estreitando para a COVID-19, esse estudo publicado pela, pelos estudantes da PUC-Rio, ele vai analisar o desfecho da COVID, né? Ele vai analisar a taxa de óbito e a taxa de recuperação e ele vai trazer desagregado aqui, né? Na questão da, da população branca e da questão da população preta e parda. Se a gente analisar aqui, ó, a população branca, ela tem uma menor taxa de óbito e ela tem uma maior taxa de recuperação se comparar da população negra. Isso, gente, é o produto de todas as condições que eu fui, que eu mostrei anteriormente, né? De tudo que a Alessandra falou, de tudo que o Iago falou. E esse estudo também, ele mostra que, mesmo se analisarmos por faixa etária, a população preta e parda vai morrer muito mais do que a população branca, né? Dando continuidade, o que é isso aqui? Esse estudo vai mostrar também a taxa de recuperação e de óbito em leito de enfermaria e em leito de UTI, né? Em leito de UTI, a gente já espera que quem está lá tenha uma maior probabilidade de morrer, mas, mesmo assim, a população negra, ela tem uma maior taxa de óbito, né? Tanto no leito de enfermaria quanto no leito de UTI. E esse estudo também, ele vai trazer por grau de escolaridade, né? Sem escolaridade, fundamental 1, 2, médio, superior. E, mesmo assim, os dados informam a mesma coisa, né? E aqui eu trago um ponto muito interessante, porque a gente tem uma portaria de 2017, a portaria 344, publicada pelo Ministério da Saúde, que diz que os dados da saúde, eles têm que vir desagregados na questão racicô, né? Porque isso ajuda a gente na tomada de decisão, isso ajuda a gente em promover políticas públicas, né? E ele demorou nove boletins epidemiológicos para conseguir fazer isso. Isso denota, basicamente, o racismo intucional na instituição de saúde, né? E, se a gente pensar, por exemplo, também, em mulheres grávidas e puérperas, né? Que tiveram filho recentemente, se a gente analisar isso também, as mulheres que mais morrem são internadas gestantes, né? São mulheres negras também. As que são mais vítimas de violência doméstica serão mulheres negras também. Isso é muito importante para a gente pensar a saúde no âmbito mais geral. Trazendo um aspecto para os Estados Unidos agora, a pandemia também se mostra racializada, né? Os afro-estadunidenses estão super representados no cenário de adoecimento e morte pelo novo coronavírus. E aí, ele traz uma cidade que tem a população negra muito pequena e, mesmo assim, ela tem uma prevalência, né? No número de casos positivos da COVID-19 e, ainda assim, um grande número de mortes. Em Chicago, por exemplo, em que a população já é um pouquinho maior, a população negra representa 70% da morte por coronavírus. E o estudo também, ele indica, né? Que as pessoas negras são o grupo populacional que está menos realizando testes para a COVID-19, né? Quando ela chega na instituição para ser encaminhada para o teste, simplesmente descarta essa possibilidade. Inclusive, os países, os Estados que têm mais pessoas negras são os Estados também que menos fazem testes, né? Por coronavírus. Isso, basicamente, é o grosso do que foi mostrado anteriormente, né? Isso é, basicamente, de como o racismo, ele atravessa a pandemia e como afeta o nosso estado de vista social. Aqui, para encerrar, eu trago um guia com orientações para favelas e periferias, que foi confeccionado pela Sociedade Brasileira de Medicina e Saúde e Comunidade, né? Ele vai trazer algumas orientações, como, por exemplo, como orientar a brincadeira da criança na pandemia, como fazer isolamento domiciliar estando em uma casa muito pequena, como confeccionar uma máscara caseira, como reagir em situações de violência doméstica, como se portar em transporte público, né? Qual é a melhor maneira de limpar a casa, qual é a melhor diluição? Ele vai trazer isso bem mastigado. Eu acho que era algo que deveria ser divulgado no início, mas agora a oportunidade está um pouco mais fraca, né? Mas ainda assim, ele tem seu valor, né? Por fim, aqui eu trago as referências que eu utilizei, deixo o meu e-mail se alguém quiser pedir uma biografia, algo do tipo. e agradeço pela fala e pela oportunidade. Muito obrigado. É isso. Cadê? Como é que se é esse negócio? Nós que agradecemos, né? Por essa análise. Acho que é importante a gente fazer essa reflexão, principalmente nesse momento tão delicado de pandemia que a gente está vivenciando. Agora, gostaria de convidar, né? Para fazer parte ainda mais desse debate, a professora Vanda Escarcunha, ela que já foi minha professora de sociologia e que é doutora, ela já é doutora em ciências sociais e agora também ela é docente do IFBA Feira de Santana. Professora, pode ficar muito à vontade, né? Para fazer sua fala e contribuir com esse debate. Lembrando a vocês, gente, que podem falar assim no chat para a gente continuar essa conversa que está sendo maravilhosa. Eu estou praticamente me chamando muito. aqui olhando os comentários. Gente, boa noite. Estão me ouvindo? Boa, Pró. Primeiro, falar da emoção, né? De estar nessa mesa com essa gente jovem, né? Bonita, empoderada, né? Politicamente articulada, né? Fruto de um trabalho, né? De um resultado. Tinha pensado em tantas coisas, mas ouvindo as falas de vocês, né? Fiquei tão contemplada. Primeiro, pela beleza da mesa, né? É importante a gente falar sobre isso, né? Que quando eu vejo tanto preto junto, eu fiz assim, é um aquilombamento, né? Uma noite de aquilombar, né? Uma noite de compartilhar saberes. E aí eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ter que, né? Romper o que eu tinha pensado, né? E começar com a música, porque eu acho que eu acredito nisso, né? Eu acredito nessa rapaziada, é nessa juventude que segue em frente, né? E seguro, Rojão. Eu acho que essa é a fé, né? É a fé na moçada que não foge da fera em frente ao leão, né? E eu vou à luta com essa juventude, né? E aí, Gonzaguinha, né? Me deixa muito feliz com essas palavras numa mesa dessa, né? Com pessoas com essa juventude, né? Apesar de eu me sentir jovem ainda, mas eu já entendi que eu já estou em outra categoria. E aí, pensando nisso, né? E aí, dialogando com vocês, a nossa tese central é essa, né? De que o racismo, ele é estrutural. Isso é preciso que a gente entenda e compreenda, né? Que, como foi lembrado, né? Nossa, Silvia Almeida. Estou tendo o prazer de fazer um curso com ele, assim, encantada. Porque a tese é essa, né? Porque esse elemento do racismo, ele vai integrar, articular todas as nossas eferas, né? A política, a econômica, a social. Porque, antes de tudo, o racismo, ele estira da gente algo que é o crucial, né? Porque ele estira a vida. Ele nos coloca no lugar de desumanização. Vocês são jovens, né? A gente tem um choque de geração, mas a gente percebe como as histórias são parecidas, né? Como a nossa trajetória é sempre a trajetória de romper silêncios. É sempre uma trajetória de sobreviver, né? A gente pode correr o que for, mas primeiro as nossas marcas, elas vêm na frente. Essa semana, eu encontrei um grupo da escola, né? E estava lembrando sobre isso. Sobre isso, como a educação marca. E aí, vendo vocês, eu me lembrei muito dessa história. que eu tinha um professor que, no meu nome, né? Na chamada, ele chamava ele crioula. Veja que coisa, né? Isso há, digamos, que quase 30 anos atrás, né? Como é que isso marca? E como que a gente precisa romper essas questões das exceções? E aí, eu separei algumas questões para a gente estar dialogando nessa noite, a partir dessa tese que eu também defendo com os meninos, que se essa crise, antes de ser uma crise da pandemia, do Covid, ela também é uma crise do capital, né? Uma crise que já estava instalada, né? Então, os mais afetados, os mais atingidos, né? São aqueles que o capital também já tinha atingido, que justamente são as populações negras, né? As musculambolas. São aquelas vozes que já tinham esquecido, que já eram esquecidas pela nossa, né? Sociedade. Porque, afinal de conta, quando a gente pensa em história, quando a gente pensa nas epistemologias, quando a gente pensa na ciência, quando a gente pensa na educação, na saúde, né? Como o Pedro muito bem falou. Quando a gente pensa na história, né? Quais eram as histórias que não eram contadas? Quais eram as vozes que eram silenciadas? Então, toda essa nossa história, toda essa formação e essa concepção de racismo, ela precisa ser compreendida no seu ponto enquanto processo histórico e político, né? Como reafirmou muito bem o professor Silvio Almeida, nesse sentido. E a nossa história brasileira é uma história muito perversa, né? Onde nós temos quase quatro séculos, né? de uma sociedade construída sobre escravismo. E a gente tem um Estado, né? Ainda em formação, vamos dizer assim, né? Porque as marcas do passado ainda é muito presente. Estamos ainda esperando esse tal 14 de maio, que ele ainda não chegou para muitos de nós. E durante esses quatro séculos, nós temos o quê? Se a gente for pensar no marco da abolição para os dias de hoje, são apenas 132 anos de reconstrução de uma sociedade, de um Estado, onde foi construído sobre a base do racismo. E um racismo muito perverso, porque se ele não segregou legalmente, como fizeram a África do Sul e os Estados Unidos, a qual a gente espelha tanto, né? Quanto o modelo de Estado, ele fez da forma mais perversa ainda, que foi justamente silenciando vozes, né? Construindo um caminho onde aqui todo mundo era igual, na tal democracia racial, mas o racismo operava, né? Com toda a sua genialidade. Porque, afinal de contas, os pretos sempre foram excluídos de todo esse processo. Então, a pandemia, ela veio muito para marcar isso, né? Para marcar. E o conceito que foi, que a gente discutiu muito, né? Essa ideia da quarentena, ela foi em quarentena para uma parcela da sociedade. Que outra parcela, ela continua ativa para justamente movimentar, né? Essa estrutura da nossa sociedade que ela é arcada, né? Dessas vozes que são, que elas são silenciadas. Isso é muito importante a gente tentar sobre isso. Porque todas as concepções que são criadas e toda a nossa lógica educacional no Brasil, né? De estrutura, ela é muito pensada para que a gente sempre volte para os seus lugares. E qual lugar que a cidade brasileira, né? Criou, construiu para as populações negras? É o sub-lugar. Então, é uma sub-cidadania, é um sub-trabalho, é uma sub-dignidade. algo que a gente ainda constrói a passo de muita luta. E aí, vendo vocês, né? Vendo essa mesa tão jovem, eu acho que esse é o caminho, tá? É o caminho através de novas políticas que não discutam o racismo do ponto de vista individual, porque a gente sabe das nossas dores. A gente sabe que a gente não descansa. A gente sabe que quem é preto, quem é periférico, quem é mulher, e quanto mais identidade, coloquemos, né? Mais lugares negados, a gente sabe que tem. Então, nesse sentido, quando a gente repensa isso, é preciso que essas vozes, elas sejam ativadas. Aí, eu me lembrei, né? Vocês falando, né? Igreja se apresentando desses lugares, né? Lugar enquanto estudante, universitário, enquanto historiador, né? Enquanto pessoas. Não que isso tenha importância do ponto de vista, né? Do ponto de vista material, mas é do ponto de vista, né? Do lugar que ocupamos. E aí, eu acho que Lele Gonzaga, ela é muito feliz, né? Quando ela diz o seguinte, e o risco que assumimos aqui é o ato de falar com todas as suas implicações. Exatamente porque temos sido falados, infantilizados, e infantes, é aqueles que não tem fala própria. É a criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos. Que neste trabalho assumimos nossa própria fala. E aí, ela ironiza, né? Bem o estilo de Lele, e ela diz, né? Ou seja, o lixo vai falar e numa boa, né? A gente precisa refazer a nossa história. É preciso que essas memórias, elas sejam contadas. E eu acho que a primeira revolução é essa, né? É a revolução de romper o silêncio. Então, a minha felicidade está aqui, né? Agradecer ao professor Wallace, que eu acho que ele está por aí, que fez essa ponte maravilhosa com o Pedro, né? Com o Glass, queridos. Que conheci vocês, que eu acho que é isso, né? E aí, quando eu falei assim, não, Pedro, pode me deixar no final falar um pouquinho, porque na verdade eu queria ouvir, né? Ouvir de que a gente está no caminho certo, né? De que as políticas públicas, quando elas são feitas com efetividades, elas dão resultado, né? Eu, diferente do que muitos, Quando eu olho a mulher negra na tela doutora, já penso em uma trajetória, né? De miséria, de sacrifício, de nada. Mas, por exemplo, eu só vim conhecer o ensino público, apesar de nascer na periferia de Salvador, na universidade. Né? Eu fiz todo o ensino médio, né? A qual eu fui professora de vocês, sendo a única mulher negra na sala. Né? E o que eu posso dizer pra vocês dessa minha história é que secessão pesa. Né? Pesa muito. Né? Porque é muito doloroso a gente estar sempre nessa sensação do não lugar. E era isso que eu trazia trazer pra vocês, dessa reflexão, né? Como que os lugares que a gente ocupa, como essas trajetórias, elas são importantes. Porque o tempo inteiro o racismo, ele vai estar nos negando, nos tomando, né? A nossa própria identidade. Seja pelo nome, seja pelo cabelo, seja pelo gênero, né? Seja pela classe, seja pelo lugar que a gente vem. Então, se a gente não está o tempo inteiro nos, né, reafirmando, o racismo, ele vai lá e toma pra gente. E, ao mesmo tempo, né, que essa dimensão individual é importante, nós não podemos esquecer, né, e nem tomar de vista que a tese central é que ele estrutura vidas. Ele estrutura toda a sociedade. Quando Pedro fala, por exemplo, né, dessa questão do, da saúde, né, de que as mulheres, né, ela muitas vezes, ela tem menos anestesia, né, porque, na construção imaginária do racismo, nós suportando dores, né, quem suportou o tronco, quem suportou todos os chicotes de escravidão, pode suportar todas as dores, né? Então, a gente cresceu com essa, esse estigma que, ao mesmo tempo, né, a Bell Hooks, ela disse que nos ajudou a, 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 a sobreviver, né, porque nós crescemos com a estigma de ser forte, né, então nós, nós precisávamos estar sempre atentos e fortes. Ao mesmo tempo que essa imaneja de sobrevivência, que o racismo nos, né, nos, nos relegou, ele também é um peso muito duro, porque é preciso, para além de toda a estrutura, dar conta desses lugares, né, que, que ocupamos. E, e aí, pensando nisso, né, pensando nessa condição que o racismo nos coloca, que é fora da condição humana, e quanto que isso é violento, né, eu não posso dizer do prazer, né, reforçar esse prazer de estar nessa mesa vendo de que realmente, né, a juventude, ela, ela revoluciona. E, e quanto que, que esse empoderamento, no sentido de empoderar-se mesmo, né, de romper esse silêncio, esse privilégio, porque falar de racismo é falar de privilégios, né, é falar de exceções, né, quando Pedro traz essas estatísticas, não sei, os países, de maior população negra, são os países que nem os testes fizeram na pandemia. Isso é muito perverso. Por quê? Porque isso parte da lógica na decropolítica, ou seja, uns vão nascer, outros vão morrer. E nessa conta de morte, somos nós que estamos lá. A noite não vai adormecer, como diz nossa velha concessão, na colo das mulheres negras. Então, assim, eu queria, né, encaminhar, né, pra essa minha primeira fala, muito nesse sentido, né, de felicidade de estar aqui com vocês, né, e me sentir nesse aquilombamento, né, dessa sala tão preta e ao mesmo tempo, né, tão plantizada. E finalizar com uma passagem que eu gosto muito, né, pensando nesse tempo de pandemia, né, nessa lógica que precisar, precisamos refazer nossa concepção de vida, de tempo, né, e de sentido de vida. Ficamos seis meses, quem pôde, né, quem pôde ter acesso à quarentena, foram seis meses isolados. Isolados no processo de que cada um atravessou da maneira como pôde, né, continuar essa discussão. E aí eu finalizo pra que a gente possa refletir sobre essa noção, noção que a Beatriz nos faz, a Beatriz Nascimento nos faz, que é essa necessidade de estar sempre nos aquilombando, né, no sentido mesmo de sobrevivência. E aí ela diz pra gente, o quilombo é um avanço, é produzir ou reproduzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro quando precisa ser um guerreiro. E também é um recuo se a luta não é necessária. é uma sapiência, uma sabedoria. A continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso, e mesmo quando ele quer matar você. A resistência, uma possibilidade nos dias de destruição. Então, nesses dias de destruição que foi a pandemia e continua sendo, que a gente possa encontrar caminhos de resistir pra continuar lutando e sobrevivendo pelas nossas vidas. Muito obrigada, né? E vamos à luta. A gente que agradece, né? Essa contribuição de verdade. E agora vamos abrir, Pra ouvir vocês também. A primeira contribuição que eu vi aqui no chat é de Wagner Cobo. Ele diz assim, gostaria... Vocês podem ficar à vontade, para escolher quem vai responder. Gostaria que vocês falassem sobre as formas de reparações. Acredito que, enquanto não se conquistar espaços da sociedade, exigisse políticas públicas de reparação às populações negras e indígenas. Entre outras medidas, a sociedade branca hegemônica não vai se incomodar, por mais que se diga não racista. Esse comentário parece muito com de Gabriel. Deixa eu achar aqui. Gabriel, ele também pergunta sobre a questão da reparação. Quem e como se deve reparar a tragédia do racismo na sociedade brasileira? Então, seria o primeiro, né? Questionamento para a gente começar a pensar. Então, quem se habilita para responder? Quem é que vai começar, gente? Estou esperando. Leice, uma sugestão. Você pode ler outras também, porque eu acho que foi uma pergunta, mas tem algumas nesse mesmo sentido também. Aí a gente pode fazer uma rodada, né, de cada um, fazendo suas considerações. Pronto. Vamos lá. A próxima, vai também com o povo, também pergunta, ele fala assim, gostaria de saber da mesa como fazem o combate a fake news em sala de aula? Isso tem muito a ver com a educação. E ele também fez o comentário assim, lembre que metade dos leitos de UTIs de hospitais no Brasil são de rede privada, que não foram socializados para atender a pandemia, como outros países. nos Estados Unidos o tratamento por meditação é prohibitivo mesmo para as classes médias americanas, mas ainda para as classes populares. Tem um outro comentário, deixa eu ver. Concordando, mas... Eu acho que é isso. Eu acho que segue muito essa linha de reparação, como poderia. Eu tenho uma pergunta também, que seria em relação à educação, como a gente pode fazer esse processo de combate ao racismo na sala de aula e como a gente pode fazer estratégias de posicionamento mesmo na sala de aula, porque a gente poderia para fazer uma reparação. E como vocês... Pronto, aí tem tudo a ver com a minha pergunta, a pergunta das pessoas, como meio de reparação, já que a gente não tem um Estado que se preocupe com essa questão, a gente não tem poderes públicos que realmente se estiverem engajados em reparar essa dívida. Pode ficar à vontade, gente, pode falar. Oi, como teve uma pergunta direcionada para a educação, posso começar e aí, colegas, as colegas, pode dar seguimento. Mas então, enquanto a professora Vanesca estava falando, e quero parabenizar pela fala, tocou bastante também, eu estava lembrando de uma outra palestra que o professor Silvio Almeida fez recentemente, na verdade, foi uma entrevista, em que ele falou que o processo de reparação histórica, toda a história do racismo na nossa construção, não é algo que ficou no passado, mas é algo que segue acontecendo nos nossos olhos, e que o Brasil, ele tem uma característica muito sutil de ser racista e de ser capitalista, no seu sentido de necropolítica, exterminar as potencialidades negras. E, por exemplo, pensar que no período da ditadura militar, a gente teve o extermínio de diversas intelectualidades negras. E que contraste isso tem se a gente pensa hoje o número de juventude negra em contraste àquelas que estão aqui resistindo e aquilombando nesse momento, que estão nas periferias sendo assassinadas e executadas pelo Estado. Quais são os nossos jovens negros que poderiam ser cientistas, médicos, professores, advogados, que não estão aqui. Então, pensar a reparação histórica é pensar que quem deveria ser cota numa sociedade que foi construída historicamente pelas nossas mãos não eram as pessoas negras. Não somos nós que deveríamos ser cotas. Não somos nós que deveríamos estar ainda em 2020 comemorando o processo seletivo de uma empresa que vai apenas fazer um curso de trainer para pessoas negras. Deveriam ser outras pessoas, mas não, somos nós. Então, nesse momento, aquilo que a gente chama de reparação histórica é fundamental. Pensar as cotas, pensar também o SUS como um processo de reparação histórica, porque o SUS é algo que a gente deve defender, que a gente deve gritar em defesa hoje. E todas essas relações são importantes porque, veja bem, a gente está tendo um processo de extermínio dessas intelectualidades, dessas potencialidades que a gente tem. A escola pública extermina também, mas não extermina por ser pública e gratuito, extermina porque existe um projeto de Estado para isso. Existe um projeto de Estado de sucateamento, de fechar escolas, de impossibilitar acesso ao conhecimento, e é nessa impossibilidade de acesso ao conhecimento que nasce isso, que alguém perguntou aí, que são as fake news. As fake news são nada mais, nada menos do que o processo de destruição da nossa potencialidade de crítica, de estabelecer diálogos como o que a gente está estabelecendo aqui hoje. Então, eu vi que soltam fake news o tempo inteiro nos grupos de WhatsApp e eu vi que isso acarreta muito na forma que a gente enxerga também os problemas da nossa sociedade, o racismo, o debate de gênero, o debate de sexualidade. Por que é que eu me afirmei aqui logo no início, gosto sempre de dar essa descrição de que eu sou um homem cisto? E a gente fala tanto da necessidade de localização política dos corpos que são corpos hegemônicos como os corpos brancos e por que também a gente não faz essa reflexão do lugar de gênero que a gente ocupa, do lugar de sexualidade que a gente ocupa. A gente tende a classificar como outro somente aquele que é vítima desse Estado racista, desse Estado capitalista, desse Estado patriarcal. Então, dentro dessa, de todas essas questões que eu aponto, eu acho que o importante é a gente pensar que daqui precisa sair também um projeto político de sociedade. A gente não basta a gente pensar um projeto de educação, a gente precisa pensar um projeto político, aliar o debate de cotas, aliar o debate de inclusão das leis 10.639, 10.645, que são duas leis que alteraram a LDB, incluindo as perspectivas de abordagem da história e cultura africanas, afro-brasileira, indígenas dentro da escola e abordando, colocando o dedo na ferida dentro dos espaços escolares que a gente consegue. Trazer também os limites que a gente encontra como professor, como professora das escolas públicas, desse país, das escolas particulares também, que sem a organização do corpo estudantil, a gente não consegue levar adiante o projeto de escola que a gente pensa, entendendo que em novembro negro, por exemplo, é uma culminância de tudo que a gente precisa construir durante o ano. A abordagem de ensino que inclua o combate ao racismo na escola não é uma tarefa só das disciplinas de humanas, não é uma tarefa só das disciplinas de letras, é uma tarefa de todas as disciplinas, de matemática, de química, tem conteúdo? Tem muito conteúdo para abordar. Tem currículo? Tem. Tem projeto para ser discutido? Tem projeto para ser discutido. Então, acho que essas questões entram como tarefa importante para a gente entender que debater racismo não se trata somente de uma questão da disciplina de história, ou da disciplina de geografia, ou da disciplina de letras. Combater o racismo é uma tarefa de construção de uma outra relação social, de uma outra humanidade que a gente precisa ter como noção. Então, eu acho que essas abordagens que acontecem dentro da escola, eu tenho métodos específicos, talvez a professora Vanesca, o professor Alessandro, o próprio Pedrinho. Cada um de nós desenvolvemos uma didática diferente, uma forma de combater, uma forma de abordagem diferente, mas eu acho que é importante que todos nós temos em comum aqui um projeto, que é o projeto de uma sociedade sem racismo. Eu acho que é essa noção que a gente precisa construir, que eu quis bater um pouco na tecla. Posso falar agora? Antes de tudo, os hospitais, por exemplo, eles oferecem serviços de saúde, mas eles também são empresa. Então, muitas vezes, o lucro vai falar muito mais do que corpos vivos. Então, isso explica bastante o porquê dos leitos de hospitais de UTI estarem mais reservados e privatizados nesse sentido. Inclusive, eu falei muito que o sistema de saúde vai reproduzir racismo, eu não estou falando mal do SUS aqui. O SUS, ele cumpre um papel muito importante, a atenção básica, por exemplo, mas que deveria, inclusive, ser fortalecido durante a pandemia, mas que foi sofrer desmantelamento, sofrer estucateamento. Na questão da educação, eu acho que não cabe só a vocês, estudantes de pedagogia, mas também numa perspectiva geral mais ampla. Eu, por exemplo, estudo ciências. Eu poderia levar um debate de química para desmitificar a questão da guerra às drogas, por exemplo. Pode ser feito isso, eu acho que a gente deve realmente pautar isso, a nossa vida em relação a isso. Iago foi uma coisa muito interessante que eu sempre penso, quando a gente pensa em taxa de homicídio direcionado para jovens negros, eu sempre me vejo bastante, porque eu estou dentro da estatística, querendo ou não, e eu fico pensando em quanto de potencialidade a gente perde quando a gente está matando essas pessoas. Poderia ter um jovem negro, uma mulher negra na linha de frente para criar uma vacina para o coronavírus, para o HIV, e a gente perde potencialidade. A política de Estado faz isso por si só. É algo que eu sempre fico pensando assim, quais eram outras perguntas mesmo, nem lembro. Mas eu acho que era isso que eu queria falar mesmo, é muito do que o Iago falou, e o Iago debate o tempo todo sobre isso. Eu acabei absorvendo muita coisa dele, eu penso de maneira semelhante, então a contribuição acaba sendo essa. Então, eu vou falar agora, né? Bom, eu acho que tudo se encontra, a discussão de reparação do ponto de vista histórico é fundamental, né? Porque, como a gente tem demonstrado, o Estado brasileiro, ele contribui na montagem do racismo, então a desmontagem do racismo pode também passar por essa esfera do Estado. Óbvio que não se limita aí, mas negar a importância da reparação é que uma série de políticas a gente pode chamar de reparativas, né? As cotas nas universidades, via de regra, eu acho que quase todo mundo aqui é fruto de alguma ação afirmativa desse tipo, por exemplo, né? Seria impossível pensar em intelectualidades negras emergentes sem a política, o acúmulo da política de cotas, por exemplo. Mas também as ampliações de vagas nas pós-graduações, eu sou de uma turma que já teve, que teve as políticas de cota na inserção na pós-graduação, provavelmente a professora Vanesca não acompanhou esse processo, né? Então, já ia um outro ganho do movimento negro, as políticas de cotas também na inserção do mercado de trabalho, justamente para corrigir essa desigualdade histórica de subutilização, de subempregabilidade da população negra. Então, do ponto de vista histórico, a reparação é muito fundamental, né? Ela não se limita, mas ela é fundamental porque ela atua justamente ali onde o Estado opera, nessa montagem do racismo institucionalizado. Bom, as experiências do ensino de práticas antirracistas é uma constante, né? Eu acho que a formação começa na nossa formação, na nossa formação de professores, atravessa toda a nossa prática cotidiana, em história a gente tem algumas responsabilidades maiores, porque, enfim, tem aquela discussão ao lado da história cultural para o brasileiro, então, normalmente a disciplina de história é uma disciplina considerada propícia para a discussão racial, que eu acredito que não deva se limitar, como os meninos já apontaram aí, essa questão estacola para os campos de saberes. eu gosto muito da valorização das narrativas de si, das escritas de si, que a gente tem chamado agora de escrevivências, muito influenciados pela Conceição Avaristo, muito parecido do jeito que a professora Vanesco se apresentou hoje, trazendo narrativas de si mesmas, os nossos alunos são em sua maioria negros, então, é curioso que isso ainda seja uma questão a não ser tratada na escola pública, porque é curioso, a gente trata as populações negras numa alteridade radical, quando, na verdade, os nossos estudantes é que são essas populações negras que a gente fala tão abstratamente, os nossos estudantes é que são os meninos que são mortos pela violência policial, as nossas estudantes é que deixam o ensino médio porque engravida na adolescência, então, essa política da alteridade radical é curiosa, porque a gente acaba esquecendo que os outros são esses sujeitos conformados aí dentro da nossa sala, e são, a população negra é aluna de escola pública, então, valorizando essas escrevências, essas narrativas, fazendo com que esses meninos e meninas e pessoas diversas se identifiquem, que tenham suas histórias contadas, isso é fundamental, e aí concordo mais uma vez com o que já foi dito aqui, trazer do silêncio da história essas personagens que podem servir como horizonte, como potenciais ancestrais para que criemos identidades positivadas, afirmativas, e que a política de morte não nos impeça de viver, ainda que isso seja um imperativo. sou eu agora, eu ainda estou me habituando, assim, ouvindo vocês falar, me veio algumas passagens, quando se pergunta, alguém questionou sobre a Magalu, ou seja, uma empresa privada decide fazer uma edital para selecionar um treinir negros, e a sociedade brasileira para, olha que tempo ainda estamos, parou, como diz na moda agora a jovem cancelou, foi cancelada porque resolveu fazer um edital treinir para negros, sendo que todos os outros eram de brancos, aí você vê, todos os outros que eram de brancos não foram cancelados, não teve cancelamento, ninguém questionou nada, mas coloca um edital para negro e aí se torna o voroço, para mim isso é muito sintomático de quanto o racismo ele ainda é estrutural, né, quando ele marca tudo, ou seja, é uma empresa privada, ela pode colocar o edital que ela quiser, né, e é um edital muito sensível à sociedade a qual essa empresa, ela, inclusive, está no top 10 dos maiores bilionários no Brasil, né, então, assim, o racismo ainda é um tema muito de tabu nesse país, e aí vocês falando, né, alguém questionou sobre as reparações, eu fiquei me dizendo nos marcos, no meu mestrado trabalhei o marco que pra mim me deixou, assim, muito chocada porque eu não tinha noção, né, que em 1995, né, a gente está falando de juventude, aí esses marcos, eles acabam, né, dentro da nossa idade, né, acho que a Gabriela foi um tabu, tabu no sentido de que tem lugares que falar de racismo parece que você está falando de uma doença, né, de algo que não pode, porque você, quando você fala de racismo, muitas, e Silvia é muito cirúrgico nisso, né, vem sempre alguém com discurso, todo mundo é humano, né, a consciência é humana, mas eu tenho um amigo negro, né, e aí as máscaras começam a cair, porque na verdade, ninguém quer mexer, nos seus privilégios, porque afinal de contas, falar de racismo é falar de privilégios, e esse, e esse, exemplo da Mangalu é muito isso, ninguém questionou que todos os outros eram de branco, isso era normal, porque o racismo já está naturalizado, mas aí ela faz um edital de negro, tia, foi o mesmo alvoroço causado pelas políticas de cotas, que são do século XX, somos um país, uma sociedade, formada no século XVI, no século XX, é que as primeiras ações afirmativas, no que diz respeito à educação, ela é implantada no Brasil, e a Bahia, né, entrou com a primeira universidade do Nordeste a garantir as políticas de ações afirmativas, que na época era o que diz cotas, só que o termo cota, a sociedade brasileira, a baiana, ela reagiu tanto que rapidamente, né, foi feita uma mudança no processo, e aí eu queria falar um pouco desses marcos, que eu acho que eles são importantes a gente conhecer, né, até 1995, que ocorreu no Brasil uma marcha Zumbi de Palmares de Direito à Vida, onde o movimento negro organizou várias lideranças do Brasil inteiro organizou uma marcha, né, a qual o Brasil era governado Fernando de Cardoso, e nesse mesmo ano ocorria um seminário internacional de multiculturalismo, e foi nesse seminário, diante de todas as pressões internacionais, porque a interna é insuficiente, foi a primeira vez que o presidente do Estado brasileiro reconheceu que a nossa sociedade, ela era racista. Olha como é sintomático, 95. antes dele, todo o nosso Estado, todos os nossos representantes divulgavam, propagavam, né, e elaboravam o discurso da democracia racial, de que aqui é um paraíso, vamos para o Brasil, porque lá é tudo lindo. Então, quanto de história nós temos que refazer, nós temos que reconstruir, porque essa história, inclusive, nos é legada. Quantos de vocês conhecem essa, né, essa realidade? Não. porque ela é silenciada. E aí, quando a gente vai pensar na política de segurança, a nossa política é de extermínio. Angela Dave já dizia, lá nos anos 40, 50, quanto é que a democracia, né, como ela foi construída nos países, ela é baseada nessa democracia do genocídio e das prisões. como é que organiza, como é que higieniza as cidades, criando prisões. Quem vai para as prisões são os negros na sociedade, onde essas populações, elas são a maioria. E aí, a americana e a brasileira, elas acabam se reproduzindo o mesmo, né, o mesmo discurso, nesse sentido. Aí, quando você vai para a educação, que os meninos já falaram da questão das cotas, das ações informativas, o quanto ela é fruto. Durante a minha tese, que eu estava, eu fiquei afastada em 2017, em 2016, eu estava em conflito, né, e aí, resolvi voltar para o lugar de origem. Aí, eu resolvi estudar na UFA, né, eu vou para aquela biblioteca para ver se alguma luz aparece. E aí, ao chegar na biblioteca central, o primeiro choque que eu tive, né, que eu chorei, literalmente eu chorei, né, eu vou entrar na biblioteca central da UFA, porque eu vi ela toda enegrecida, né, e quando eu entrei em 98, meu curso, ele era dividido em 100 vagas, 50 pela manhã, 50 pela tarde, pelo score. O meu, ele era 20, então eu fiquei na turma pela manhã, e a minha turma era essencialmente branca. Meus amigos, né, negros, era da tarde, porque tinha um score menor. Né, e aí, quando eu voltei agora, né, poucos anos na UFA, eu vi de que realmente as ações afirmativas, elas fazem diferença. Né, por mais crítica que se seja, por mais que a gente esteja no caminho fazendo, o resultado importa, né, e a gente percebe por essa mesa, né, pelas nossas falas e o quanto isso tem sentido. E se a gente for para o lado de saúde, é mais perverso ainda, né, porque as políticas de saúde de população negra, elas são recentes, também datam depois da criação da SEPIR, que é de 2003, no governo Lula, uma secretaria, né, especial de políticas de promoção da igualdade. A partir desse ano, houve muitas mudanças na formatação de políticas públicas que, de fato, buscassem algum tipo de reparação. E, e nessa reparação, né, essas identidades, nessa história, ela está sendo refeita, né, porque, apesar de nossos passos virem de longe, a gente sabe que a luta, né, ela é grande. E aí, para finalizar, eu tinha deixado para vocês, né, como eu estaria com muitos jovens, eu fiquei, né, fiz vários textos, mas aí me lembrou de um trecho que me marcou muito, da Joyce Bert, né, quem puder leia, né, esse livrinho aqui, o encoderamento, né, é muito tocante, porque me refez a minha ideia que eu tinha de ponderar. E aí, eu estava vendo vocês, é, me lembrou muito esse trecho de que eu li, que eu queria deixar, que ela diz o seguinte, ela abre o livro dela com essa frase, a revolução começa comigo, no interior. É melhor reservarmos tempo para tornar nossos interiores revolucionários, nossas vidas revolucionárias, nossos relacionamentos revolucionários. A boca não vence a guerra, tá? E nesse sentido, né, da boca não vencer a guerra é que o empoderamento, ele é muito importante, porque acreditamos, seja na educação, seja na saúde, seja na política, a gente acredita, a gente parte, né, não são minhas falas, é da Joyce, partimos de quem entende que os oprimidos devem empoderar-se entre si. E o que muitos e muitas podem fazer para contribuir para isso é semear o terreno, para tornar o empoderamento fértil, tendo a consciência desde já que ao fazê-lo entramos no terreno do inimaginável. O empoderamento tem a contestação e o novo no seu âmago, revelando quando presente uma realidade sequer antes imaginada. É sem dúvidas uma verdadeira ponte para o futuro. Então a ponte para o futuro é continuarmos acreditando que essas bocas elas precisam ganhar o mundo e que esses silêncios do racismo precisam ser rompidos. Então, obrigada. Bom, eu acredito que agora só dá para a gente fazer as nossas considerações finais e agradecer. Então, você pode começar. Eu vou fazendo aqui enquanto os meninos se ajeitam. Mas então, quero agradecer novamente o convite, dizer que foi maravilhosa a troca, o diálogo, as perguntas também ajudaram bastante a gente direcionar as questões. Teve uma pergunta da Flávia e eu quero terminar respondendo pelo menos parcialmente essa pergunta que ela fez, que é como lidar com os fiscais de raça que nos dizem mas você não é negro. Então, eu acho que a melhor forma de lidar é a resposta que a professora a Vanessa deu. É lendo Joyce Berti, lendo Sueli Carneiro, Cabelê Munanga, lendo Silvio Almeida, lendo os nossos intelectuais e as nossas intelectuais negras e saindo um pouco do Twitter. Infelizmente, quem não tira a nossa carteirinha de negritude é a polícia. Quem não tira a nossa carteirinha de negritude é o valor do salário no final do mês. Quem não tira a nossa carteirinha de negritude é o percurso que cada um de nós, pretos e pretas, sabemos que enfrentamos para poder chegar, por exemplo, e concluir uma universidade, um curso superior ou para poder sobreviver. A gente está falando de uma luta pela vida e a internet inaugurou algumas discussões ou parece inaugurar algumas discussões que tornam, por exemplo, debates como Paul Lutage, debates como o colorismo mais importantes do que aquela luta que é a principal que é da nossa vida, que é por nossa vida. Eu acho que é essa questão que a gente precisa colocar na cabecinha, sair daqui funcionando, vai ler os autores, as autoras negras que estão aí formulando, que formularam também na nossa história e sair daqui cheio de energia para poder fazer isso e não cumprir muitas discussões como a internet tem construído. Então, um pouco disso, eu quero agradecer novamente. Boa noite para todo mundo. Valeu. É isso. Já que o Pedro falou, já me despeço, agradeço pela oportunidade, o diálogo foi muito rico, muito bacana, muito bom, um monte de gente de área diferente, dialogar com pessoas diferentes, isso é muito importante, acho que é um aclombamento mesmo e acho que a gente honra as ancestrais fazendo esse diálogo juntos, um beijo para vocês. Bom, eu queria agradecer pelo convite também, na verdade, a mesa foi formulada de última hora, foi muito correria e no fim acabou dando tudo certo. Na rotina de universidade, na dinâmica universitária, a gente não tem tempo, pelo menos eu, enquanto estudante de saúde, de farmácia, não tenho tempo para estudar questões raciais, então eu tenho que ser um, de dia, chegar em casa, eu tenho que estar cansado estudando algumas coisas para além da universidade, porque primeiro que a universidade nem me quer lá e, enfim, foi bastante interessante fazer essa mesa porque eu nunca tinha vivenciado algo assim, sabe, eu não esperava fazer algo na área da negritude tão cedo e foi um prazer, eu queria agradecer aos meus amigos que estão aqui até agora e os que já foram, vocês são maravilhosos, gente, eu amo vocês e pensar mesmo a questão de mexer na estrutura de fortalecer as políticas que rompem com a questão do racismo institucional e não bastar não ser racista, focar mesmo no antirracismo que a gente vai, que a luta permanece e a gente cresce e a gente melhora junto. É isso, pessoal, muito obrigado. Gente, eu queria agradecer, agradecer esse convite, ressaltar, presente que o Alassim me deu, que o Pedro me deu, Gleciane, eu amei a água, o Alessandro, já está no meu rol, de miguxos, porque eu acho que é isso, eu acho que é compartilhando esses saberes, essas trajetórias, que todos nos tornamos de plataforma intelectual, nesse sentido, de resgatar essa memória, de refazer, eu vi essa pergunta sobre o fiscal de raça, e é algo da geração de vocês, esse debate todo de colorismo, porque na minha geração, isso talvez tivesse outro nome, mas eu não tenho memória da gente pensar muito sobre isso. E realmente a gente está numa sociedade, principalmente nesse governo fascista, de patrulhamento, ele é muito perverso, se patrulha tudo, todas as morais, o corpo, os gêneros, tudo é patrulhado, e você também tem os patrulhadores de raça, quer dizer o que você é, o que não é. Mas aí eu acho importante a gente resgatar um pouco a Djamila, o próprio Silvio, a gente entender que o colorismo, eu posso estar enganada, posso estar errando o que eu tenho a acertar, mas para mim é uma estratégia mesmo que a sociedade, aqueles que ficam naquele lugar do meio, dessa classe média privilegiada, que encontrou uma teoria para dizer que pode ter acesso a coisas que a gente sabe que não tem. Porque o lugar da identidade é um e o lugar da discriminação, do racismo estrutural, ele é outro. E aí, o debaixo do colorismo, ele precisa ser feito com muita responsabilidade, porque eu não vou dizer que Alessandro é negro, eu não posso dizer que Iago é negro, eu não posso dizer que Iglesias é negro, porque a identidade é nosso eu, nós somos o que quisermos ser. Mas isso precisa ser feito com cautela, porque a gente sabe que no Brasil os pardos ou os não tão negros, o nosso preconceito aqui, lembrando as minhas aulas de Horacir Nogueira, eles são preconceito de marca, e aqueles que têm as máquinas de negritude no corpo, na cidade brasileira, é aquele que a polícia barra. Eu nunca me esqueço de um amigão meu, Daniel Abreu, que a gente conversava sobre o negativo, ele é branco, inclusive, e a gente estava discutindo, e ele falou assim, Ivan, eu não sei porquê, tanta discussão na época das cotas na UFA. Imagine que tem isso. a gente nas reuniões de pontuação das cotas, tantas teorias questionando a gente, tanta crise instalada por causa das afirmativas, onde o conceito de quem é negro e quem não é no Brasil é o conceito mais simples e formulado, você pergunta a qualquer representante de segurança pública, qualquer um deles ele vai te dizer, sem pestonejar, quem ele vai matar e quem ele não vai matar, ele vai dizer quem ele vai barrar e quem ele não vai barrar. E isso que precisa ser pensado no discurso do colorismo, porque eu posso ser negra e posso reconhecer de que nessa sociedade eu tenho alguns privilégios, que outros retintos não têm. Então, eu acho que o debate do colorismo, esse fiscal da raça, precisa nos unir, não nos separar. É preciso que esses debates sejam feitos nesse sentido. E aí, eu agradeço, deixo reflexão com vocês, de que é um tempo de se aquilombar, é um tempo de nos entender enquanto povo. E aí, não importa se é claro que é escuro, todo mundo é negro se se dizer. Isso é que é importante, a gente se juntar, porque no final das contas, quando se fala de racismo, é nós por nós. E aí, nesse sentido, meu coração está aquecido nessa noite de hoje, cansada nessa maratona de evento, mas é um cansaço de felicidade, de poder estar aqui com vocês. Então, eu deixo um convite sempre a essa luta que o racismo nos impõe, mesmo a gente não querendo. Então, para se levantar nesse país, quando se é preta retinta, é preciso resistir. Então, boa noite. e eu termino como eu comecei, eu tenho fé nessa rapaziada aí, que segue em frente no Seguro Rojão. E Seguro Rojão. Estou muito feliz, meu Deus do céu. Obrigado a todos e a todas. Vou encerrar a gravação agora da nossa sala. Parabéns. Parabéns. Parabéns.